E aí galera, sexta-feira agora, né, peguei a máquina e fui dar um rolê aí, né, pra ver como é que tá, se tá quente, se tá frio Eu levei lá domingo passado no torneio, né, ele cantou, finalizou, porém um amigo meu chegou e falou assim Ah, os passarinhos estão passados de fêmea, eu fiquei refletindo e fui ver e é verdade Arranquei da fêmea, deixei distante e mostrei um dia antes e levei pra baderninha pra ver como é que é A reação foi outra, foi mais pegado, então agora eu vou deixar ele longe da fêmea e no dia antes eu só apresento ele pra fêmea só pra poder levar Eu acredito que ele melhorou mesmo, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, um forte abraço, valeu